Que eu seja todo dia como um girassol Que eu seja todo dia como um girassol Se eu moro essa aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver E trazer um par de cheiro, nega Pra derramar em você E quando chego no riacho Vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol Canto sempre um belo choque Como um cheiro do cangote Por baixo do lençol Se eu moro essa aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Mandei buscar na roseira uma rosa de cheiro pra te dar Fui panhar água na fonte sereno da noite Mandou me avisar É noite de lua cheia, uma paixão de luar É noite de lua cheia, uma paixão de luar Eu quero esse namoro Bacria do cloreada laranjeira Me esperando não puta Ai, eu quase morro de saudade Oi? Eu também quero namorar Ai, eu quase morro de saudade Oi? A noite inteira chamegar Ai, eu quase morro de saudade Oi, tô vendo o dia cariar Ai, eu quase morro de saudade Oi, a noite inteira chamegar